Bom, boa tarde a todos e vou comentar assim no geral porque o Lasalini já passou o tempo. Então nós vamos trazer para vocês a nossa visão do Labex Europa. Eu queria só salientar que eu estou no posto do Labex Europa há cinco meses e praticamente quatro, porque tem um mês que é praticamente parado, que coincidiu as férias de verão do sistema europeu. Eu queria antes de mais nada situar e fazer algumas diferenças entre o Labex Europa e o Labex Estados Unidos. O Labex Europa tem algumas particularidades, por exemplo, nós estamos situados em um território muito maior e muito mais diverso e muito mais complexo, a Europa. Então aí vocês têm países que pertencem à zona do euro, não pertencem à zona do euro, várias línguas, vários objetivos econômicos, várias visões de futuro, várias tensões econômicas, etc. Então isso gera toda uma diversidade de ações e de situações que você tem que saber lidar com elas. Então a questão língua eu nem falo, porque aí você já tem inglês, você tem francês, você tem espanhol, você tem italiano e português e por aí vai. É só para citar um pouco da complexidade. Então é um ambiente multicultural, um ambiente complexo. Nós estamos atravessando um período de relativa dificuldade econômica, mas estamos já saindo, a coisa está apontando para uma saída bem mais confortável. Exige um certo protecionismo comercial, lógico, e todos os países fazem isso, praticam isso, não é característica só deles. E um relacionamento histórico com várias regiões do mundo. Então eles são, os países europeus todos têm história com possessões, com colônias, ex-colônias na África, na Ásia, etc. O que torna a atuação deles global bastante importante. Para você lidar com isso, existem alguns pressupostos que aqui, também algumas coisas para nós refletirmos aqui dentro da nossa casa, esses pontos que eu coloquei. E nós temos que ser bastante proativos na prospecção de oportunidades, prospecção de chances de evolução dentro desse ambiente. Só em Montpellier, por exemplo, você tem milhares de oportunidades, milhões de oportunidades à sua disposição. E às vezes fica muito até difícil de você conseguir isolar certos fatores, porque são tantas as chances que você se depara. Mas existe uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Onde é que é o laser aqui? Não, não está aqui. Como? É no meio, mas não está funcionando. Mas é esse ponto de estímulo à integração de redes de pesquisa brasileiras às redes internacionais. Acho que isso é uma coisa que nós devemos tratar disso, porque existe uma grande oportunidade de nós ligarmos as nossas equipes às redes internacionais. E eu noto, não sei se é impressão só minha, que nós somos, na Embrapa, nós somos tímidos em relação a isso. Então nós deveríamos ser mais atirados, mais proativos nessa nossa ligação, nessa nossa interação com redes internacionais. Existe uma dificuldade na simetria de atuação, porque o nosso arcabouço jurídico-administrativo, sobretudo da Embrapa, nos dificulta muito essa atuação na questão de transferência de recursos, muitas vezes a questão de propriedade intelectual, mas são assuntos que nós vamos ter que saber tratar disso na evolução das coisas. Eu acho que a Embrapa está na atuação internacional dela evoluindo para um bom termo, ou seja, nós estamos mudando já algumas coisas e existe perspectiva de outras mudanças. E nós temos que também atuar em uma condicionante de um ambiente cooperativo, e sobretudo trabalhar com equipes motivadas e voltadas para a cooperação internacional, fazer as pessoas dentro da Embrapa também entenderem o que é cooperação internacional, que a gente nota no dia a dia, e eu falo muito do interno, eu ainda estou muito impregnado do nosso sistema brasileiro interno, nós temos ainda muita dificuldade de nos relacionar, de motivar as equipes para fazer isso. Mas, enfim, agora existem também muitas oportunidades proporcionadas pelo Labex Europa. Por exemplo, só a instituição científica associada à agricultura tropical, nós temos só no lugar onde está instalado o escritório da coordenação do Labex Europa, um parque tecnológico apreciável. Então, aí você tem a nossa situação lá, e nós temos logo pertinho um dos maiores campos do CIRAD, eu acho que é o maior campo do CIRAD, de Lavalete, bem junto, tem outros no Baiarguê, tem um monte de campos em volta, etc., com uma densidade científica bastante grande. Nós temos instalações do INRA também, IRD, CNRS, enfim, todas as grandes instituições francesas de pesquisa, desenvolvimento e inovação estão ali. Além do que, existe um grande número de universidades também naquele mesmo espaço físico, próximo ou bem próximo. Isso sem falar de outros polos, como Toulouse, Lyon, Maceia, quer dizer que você está a poucas horas de carro, uma hora de carro, você chega lá. Então, é uma oportunidade, é um local bastante profícuo para o crescimento da cooperação internacional, e nós somos vizinhos da sede do CIDI. A sede do CIDI está sendo construída exatamente do lado da janela de onde fica o escritório do Labex Europa. Eu acompanho todo dia o crescimento do prédio. E eles estão no terceiro andar, estão logo acima de nós. Então, o relacionamento se torna muito fácil. Aqui eu já falei sobre a questão da associação das universidades, institutos também, nós temos já relacionamento com alguns institutos, por exemplo, o Rothamsted, Instituto Food Research, também esses outros institutos do Reino Unido, o Eulich Institute na Alemanha, enfim, e vários outros que estão aparecendo agora. Por exemplo, eu estou agora tratando com, tratando, vendo, prospectando, um instituto na Áustria, provavelmente voltado para a biotecnologia florestal, estou só olhando como é que eles trabalham, como é que nós podemos trabalhar com eles, etc. E assim tem outros que aparecem quase que toda semana. Os grandes desafios para o Brasil é você ter, ser capaz, ser eficaz para trabalhar em um ambiente complexo desse. Quando eu digo para o Brasil, é para nós, Embrapa, para nós, instituição, para fazer com que o Ladex seja realmente efetivo. Então, nós temos trabalhado em uma escala multidimensional de governos, entidades, multilaterais, ONGs, empresas, é uma miríade de coisas que aporta no Ladex, na sede do Ladex, que é impressionante o volume de informações que você é acessado e demandado quase todo dia. Então, você tem que tomar muito cuidado no discernimento dessas coisas. Bom, deixa eu voltar aqui. E desses pontos todinhos, o que eu gostaria de chamar bastante atenção é nesse ponto de você motivar jovens pesquisadores para criarem redes de pesquisa e se ligarem a redes de pesquisa internacionais. Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade com Ciências Sem Fronteiras, e mesmo com o nosso pessoal que está fazendo a pós-graduação, de termos contato com redes muito poderosas do exterior e que, por hábito ou por algum motivo, pelo luto da tese, que a gente chama assim, depois que acaba o curso, a pessoa parece que fechou a tese e acabou e volta para o Brasil, volta para a sua instituição de origem e não traz o mais precioso, que são relacionamentos. Eu acho que o pesquisador vale tanto quanto ele conhece pessoas também e quanto ele se relaciona com outros grupos de pesquisa que passam a ser seus parceiros de uma maneira ou de outra. Mas, enfim, aqui é só para dar uma noção para vocês da formação. Eu botei a foto em homenagem aos nossos ex-coordenadores, está faltando um aqui, para que o doutor Elísio continue, que foi... Inclusive tem uma característica, uma particularidade nesse labex. Todos nós moramos no mesmo apartamento, mas não ao mesmo tempo. que alugou Fredizzi Contini, que passou para o outro, que passou para o Vieira, que passou para o Pedro Arcuri, que passou para mim. Agora, não sei se nós vamos ter que continuar com isso, porque mudou a empresa que gerencia o imóvel. É um imóvel muito agradável. Mas, enfim, já tem uma placa da Embrapa na porta, viu, presidente? Já está lá, não sei se vai ter complicação depois. Tem uma placa da Embrapa na porta do meu apartamento. Mas, enfim. E nós temos a chance de sermos abrigados pela Agrópolis, que é uma... Agrópolis Internacional, como se fosse uma espécie de fundação, instituição que gerencia, ou que tem uma grande atuação nesse parque tecnológico. Inclusive, ela publica dossiês muito interessantes. Aqui fora, eu queria que vocês olhassem. Eu trouxe dois para mostrar. Esse aqui, sobre tecnologias verdes, é muito interessante para olhar o que está sendo ofertado pelas várias instituições francesas lá. E aqui também o que foi feito em homenagem aos 10 anos do LABEX. Aqui está todo o LABEX, o histórico do LABEX Europa, está aqui dentro. Se vocês quiserem dar uma olhada, inclusive, no estado, trabalho muito bom, que foi feito pelo Pedro Acuri, está aqui fora para os senhores poderem acessar. Aqui um pouco da linha do tempo, que é a espiral do tempo, sobre as atividades de LABEX. Nós podemos ver, a grosso modo, que nós tivemos e continuamos tendo muita atividade em genômica, em monitoramento territorial e também na parte de alimentos. Então, grande parte dos postos LABEX que foram ocupados até hoje, eles foram ocupados com essa ótica. E, bom, também vocês podem ter informações. Nós temos hospedado no site da Agrobras Internacional a nossa homepage. Isso vai ser mudado, porque a Embrapa está criando. Agora vamos fazer um espelhamento para ela. Ela vai ter um espelhamento com essa página da Agrópolis, mas vai ser hospedada aqui conosco. Eu já vi a Edmeia, está aí? Eu já vi a Edmeia, a Edmeia não, a Gilcena. Eu já vi a cara da primeira, do projeto, e eu gostei muito. Ele está clean, está muito bacana, está muito legal. A nossa página vai ser muito boa. Essa aqui é a configuração atual, esse cara aqui, o mais bonito sou eu, lógico, eu sou o coordenador atual do LABEX Europa, e nós temos atualmente três postos. Nós temos o doutor Paulo Rema, que é do CNPedia, que está trabalhando com o desenvolvimento de um sensor 2D, baseado em reflectância de tempo. TDR, baseado em TDR, são duas varietas de TDR, que vão varrer, risobox, são caixas, para avaliar o crescimento de raízes, vão varrer em dois sentidos, então isso vai facilitar muito os estudos de fluxo de água para os sistemas radiculares, e vai ajudar muito também na seleção de plantas tolerantes à seca. O protótipo já está indo, já está indo, o Paulo Rema é um pesquisador extremamente ativo, está trazendo agora, para cá, um workshop sobre fenotipagem de alto desempenho, está fazendo uma visita, está vindo agora ao Brasil, e ele objetiva criar a rede brasileira de fenotipagem de alto desempenho. Então, eu acho que isso vai ser o grande produto que ele vai conseguir trazer. Então, é uma pessoa que está trabalhando muito sério. O Alexandre Amaral trabalha em Roethamstead, no Reino Unido, está trabalhando com a genômica de um fungo associado ao trigo, nós temos, nós estamos tentando lançar, ou tentando ver como é que nós viabilizamos o trigo tropical, já tem muitos passos adiantados, eu acho que para a Embrapa vai ser uma boa coisa, mas nós temos uma pedra no sapato, aliás, temos um fungo na folha, que é um fungo que é da brusone, que por nosso azar ele ataca o trigo também aqui, em regiões, em áreas mais quentes. Então, ele trabalha com a genômica disso, com a comunicação esporo, hospedeiro, etc., e faz um trabalho excelente, só tem um grande problema, ano que vem ele vai sair, acabou o tempo dele. Aí, o que é que nós vamos fazer com isso? Eu acho, pelo acompanhamento dos trabalhos que ele vem fazendo, pelo desempenho do trabalho, é um posto que deveria ser pensado em continuar pela importância estratégica também. Encontrar uma pessoa que o substituiu a altura, que não é o meu caso para o Pedro Arcuri, que eu não vou poder substituir a altura porque o seu baixinho é enorme, então, eu posso estar fazendo a mesma coisa, mas a altura está difícil para mim. Bom, e nós temos agora a nova chegada, a Henriette, chegou quase que parei de comigo lá e ela veio do Centro de Agroindústria Tropical e está trabalhando com o desenvolvimento de biomembranas e eu vou falar mais tarde sobre o trabalho dela muito rapidamente. Então, está aqui, são essas linhas que nós trabalhamos atualmente no LADEX, entre elas existe uma possível inter-relação e essas três linhas também, sobretudo essas duas, fenotipagem e a da Henriette, elas podem ser usadas em novas prospecções que eu vou falar daqui a pouco. Eu vi agora o Manel, a gente não podia deixar de falar do Busa Forever também, o trabalho do Manel lá em Waringen também, que foi até hoje bem lembrado e decantado pelos nossos parceiros, viu, Manel? As pessoas não esquecem do seu trabalho lá, foi muito bom. Aqui um detalhe do trabalho do Alexandre, rapidamente, eu não vou me deter muito isso aí, vocês vão ter na apresentação. Aqui o trabalho do Rema, são risoboxes, são plataformas de fenotipagem de alto desempenho, esse é o sonho de todo fisiologista, que eu sou do tempo que a gente media folha por folha, e aqui tem uma coisa que leva para dentro no lugar, você fotografa a planta, desconstrói ela em computador, depois reconstrói e mede, arefoliar, biomassa, viu, Márcio? Uma delícia isso aqui. Agora, nosso tempo a gente mede uma por uma, e o Rema está trabalhando com esses risoboxes, fazendo justamente a varredura nos dois sentidos, e tem varetas mapeadas, que ele faz para o TDR, a varredura. Então, vai dar para a gente acompanhar em tempo quase que real o fluxo de água, em tempo real não dá, porque é muito lento, mas o fluxo de água do solo para a raiz vai ser uma ferramenta muito boa para a seleção de tolerância seca. Como é que eu estou de tempo? Está de cabeça para baixo, meu velho. Está 10 minutos. Eu já tenho 10 minutos. Ou ainda tenho 10 minutos. Então, aqui é uma plataforma de campo, esse vai ser um dos interesses nossos, nós deveremos estar montando nossa primeira plataforma de campo, segundo o Herman, nós temos conversado bastante, isso deve ser situado, não sei, talvez em São Carlos, não sei onde é que vai ser isso, mas São Carlos é um bom candidato, porque tem um CNP dia e lá você tem todas as pessoas necessárias e suficientes para trabalhar com essa parte de plataforma. Agora, uma coisa que falta, que nós temos que prestar muita atenção, e aí vem a questão da prospecção, é a geração e o domínio de software para trabalhar com essa massa de dados enorme. A Silvia Machurá esteve lá conosco também, eu acho bastante interessante a gente já manter isso no nosso radar para o futuro, começar a se empoderar, se apoderar também de sistemas eficientes para a gestão, que a massa de dados gerada aí é muito grande, tanto a gestão dos dados como o trabalho desses dados, porque tomar dados é muito fácil com esse equipamento, agora interpretar e fazer sair coisas boas é que é o difícil, aí que está a arte. Então, nós devemos manter isso no nosso radar. Só um exemplo, aqui o trabalho da Inriete, ela está trabalhando com resíduos de trigo e banana, mar de trigo, porque às vezes é difícil ela conseguir resíduos de banana lá no Reino Unido, mas está trabalhando com resíduos de trigo, mas vai no mesmo sentido, é uma pessoa extremamente criativa, superativa também, é uma pessoa que você conversa com ela há 10 minutos em 10 ideias, muito, muito, a cabeça muito boa. E ela está trabalhando com a formação de biomembrana, biofilmes, e nós estamos pensando também de usar, aí que eu falo que dá para juntar as coisas, trabalhar talvez no desenvolvimento de encapsulamento de sementes de outras culturas que não soja, ou até da soja mesmo, com biogéis que sejam higroscópicos e que consigam manter o inóculo e etc. Então, para já entregar a semente pronta para o agricultor, talvez, entregar uma semente para o agricultor, toma inoculante, toma a semente de calpi, primeiro que não vai comprar o inoculante, segundo para misturar e não mistura bem. Então, a gente entrega tudo pronto para ele, um gel que a semente fica no solo, ela absorve água, facilita a germinação e facilita também o contato com o inoculante. Uma coisa a se pensar também e não é impossível de fazer. Nós estamos a pouco espaço de fazer isso aí. Bom, só para ressaltar como resultados também do trabalho todo anterior do Ladex Europa, isso aqui eu estou pegando só a herança, nós temos agora a finalização da primeira fase da plataforma CIBA, um consórcio internacional de biologia avançada que já deu muito bons frutos, está encerrando agora essa primeira fase. Nós temos o prazo até meados de 2014 para lançar o segundo edital. Então, é um consórcio, vai ser o edital para biologia avançada para várias áreas, inclusive, vamos incluir nela biologia avançada voltada para floresta e biologia avançada voltada para FBN, para fixação biológica em nitrogênio. E também o OPGP, que é o grande projeto de genômica de palma de óleo, que foi concluído já. Nós temos sequenciamento já do DND Heléis Guineensis, estamos agora com o DND Heléis Oleífera. E não é só o sequenciamento, agora tem os produtos, agora que a festa começa. Nós vamos gerar os produtos a partir do sequenciamento. Bom, e só para chamar atenção, nós teremos em novembro em Heléis o workshop do CIBA, já está anunciado, vai ser, em Heléis, eu acho que é uma boa oportunidade para quem se interessar pelo tempo. Bom, e os novos desafios e oportunidades. Nesses meses que eu passei lá, eu pensei e refleti muito sobre algumas coisas. O que fazer, o que é oportuno fazer, o que se deveria fazer. E eu selecionei algumas coisas baseadas em, primeiro, se nós tivéssemos já conhecimento ou coisas semi-prontas ou quase prontas, faltando só um pouquinho para nós transformarmos aquilo em realidade. Esse seria um assunto candidato. Segundo candidato, se ele estivesse alinhado com o nosso portfólio e nossas necessidades. Isso seria mais um pressuposto para ser selecionada essa linha. E terceiro, que ele estivesse em impacto econômico ambiental. Bom, lógico que ninguém vai fazer coisas por fazer. E desses, do universo que eu pensei, surgiram três coisas basicamente. FBN, mas não FBN para soja, que eu acho que soja, nós estamos bem avançados já, nós fizemos melhoramento de soja junto também com o estudo de FBN, que foi uma boa coisa, mas nós fizemos para Calpi, nós fizemos para Cana. e nós temos oportunidade em Cana de darmos avanços muito bons, faltando pouquinha coisa. Eu estive lá na Embrapa Agrobiologia, conversei durante dois dias com as pessoas e o que surgiu foi isso, que falta muito pouco para nós realmente termos um, dominarmos FBN em Cana. Então, o outro assunto seria biotecnologia florestal, porque eu acho que existe um enorme vazio dentro da Embrapa e no Brasil de biotecnologia para essências nativas. Nós temos já acordos, estamos transferindo genes de tolerância a alumínio, mas para eucalipto. E se você olhar toda a silvicultura nacional, é pinos e eucalipto. E nós não temos nada para oferecer, por exemplo, para a Guzeira, lá no norte, que necessita de carvão, loucamente de carvão, que estão avançando sobre a floresta para fazer carvão, porque eles vão fazer. Não é porque eles são maus, não, porque eles têm que fazer o negócio deles. Então, nós temos que oferecer alternativas. E a biotecnologia florestal gerando instrumentos para um programa de seleção, tem a impressão que seria muito bem-vindo. E química da biomassa. Mas a gente fala mais de perto, fixação biológica de hidrogênio. Aqui eu tirei realmente do portfólio de FBN, que está sendo construído. Só alguns números de convencimento, mas para nós, nós não precisamos nos convencer mais disso. Nós estamos bastante convencidos de que funciona, etc. que é importante. Só tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. É isso aqui, a relação de FBN com programas nossos de governo. FBN está relacionada com tudo isso aqui. Então, tem uma importância social também grande. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. E o compromisso que nós temos na COP de realmente ampliar o uso de FBN que está aí na nossa porta. cana-de-açúcar. Essa é uma foto da semana retrasada na Embrapa Agrobiologia de um plantio no experimento do segundo o que haga. Tem uma parte não inoculada e uma parte inoculada. Dá para ver, não precisa de estatística para você ver que a que está inoculada é maior. Agora, ele não sabe se é uma bactéria estimulante ou se é uma bactéria ou se são bactérias estimulantes ou bactérias que realmente fazem FBN. E ele precisa para isso de um passo que ele tem que ter de microscopia funcional. Ele falou em nanosimps. Eu não sou da área, não sei muito bem o que é isso, mas existem institutos franceses que têm essa tecnologia, que têm esse equipamento e têm outros institutos também na Europa. Então, eu vou tentar prospectar isso. Também, para se estudar o mecanismo da FBN em cana, que eu acho que é uma excelente oportunidade para nós. Os veículos de inoculação são muito importantes, sobretudo, uma tecnologia para inocular a cana-soca. a cana de segundo ciclo. Porque colocar no plantio é fácil, agora fazer depois, talvez usando striptil, usando equipamento de agricultura de precisão, de plantio direto, dá para fazer adaptações para isso colocando o inoculante em gel. Então, são coisas que se pode, eu já vi, funcionar para algumas outras coisas, tem pessoas que podem ser usadas. E aqui, o feijão calpi. Por que calpi? É a proteína mais barata que existe hoje. Ele produz em 75 dias. a Embrapa tem um conhecimento enorme de cultivares de calpi. É uma cultura que as pessoas não querem trabalhar porque é cultura de pobre, trabalha muito com sódio, agora cadê que trabalha com calpi? Mas tem uma importância para a segurança alimentar muito grande, tanto do Brasil quanto da África. Então, tem uma importância geopolítica também para nós. E nós temos estipe de bactérias para calpi e temos cultivares para calpi. Agora, nem sempre qualquer estipe combina com qualquer calpi. Qualquer variedade de calpi. Então, há que se fazer toda uma seleção das melhores combinações. Inclusive, uma boa notícia, acabamos de escrever uma bactéria nova do Maranhão de calpi que está simplesmente quase triplicando a produtividade de calpi a campo. A bactéria é um risóbio. Aqui, nós temos prospectado já essa unidade, é uma unidade a Eco e Sol, é uma UMR, já está prospectada, estamos entrando em contato com eles. Talvez eles queiram abrigar esse nosso distúdio de FBN lá na Supra Grosso em Montpellier, no Parque de Montpellier. Para a biotecnologia florestal, nós temos árvores candidatas, o Paricá, que é a base de uma indústria emergente de MDF, mas com densidade variando enormemente. Nós precisamos dar uma resposta para isso. Taxe branco para a questão energética, carvão e imóguer no brasileiro. Então, tudo isso são alvos que poderiam ser pensados. Química da biomassa, nós temos uma instalação excelente em Fortaleza. Eu estive lá semana passada e eu fiquei realmente muito bem impressionado. Nós temos condições de receber, inclusive, o Labex inverso lá em Fortaleza para tratar esses assuntos. Tem uma oportunidade grande já, um primeiro produto de cara, por exemplo, um adesivo não tóxico baseado em lignina. Basta nós termos um processo mais eficiente para extrair molignina. É possível fazer? É. Quanto tempo? Eu acho que dois anos temos isso na mão. Então, são coisas, eu estou prospectando coisas reais que tenham reflexo logo depois. E corante natural, nós temos uma patente aqui quase pronta. Ok, tempo esgotado. Bom, e seria isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.